A volta da Feira Nacional do Doce, a Fena Doce, movimentou o Centro de Eventos em Pelotas em um dos principais eventos do Estado. A comercialização dos produtos da agroindústria familiar surpreendeu os expositores. Confira! Doces Reencontros Esse foi o tema da 28ª edição da Fena Doce. Após dois anos sem ser realizada, a feira voltou a movimentar o Centro de Eventos e o público matou a saudade da feira mais doce do Estado. A gente estava com saudade da feira, sim, tá? Agora, a gente até teve domingo aqui, só que estava muito cheio, né? Uma fila gigante e a gente percebeu que o pessoal estava com saudade, né? Ah, maravilhoso! Os doces, tudo muito bom, muita coisa bonita para a gente ver, muito bom. A feira está muito interessante, é a primeira vez que eu venho, então conhecer esse ambiente e os doces de pelotas é muito bom. Estou assando a feira muito doce, tá? Uma delícia! Nós viemos de manhã, chegamos por volta de 13 e pouco e agora já estou cansada, vou embora. Comprar mais uns doces e vou embora. A feira da agricultura familiar e turismo rural reuniu aproximadamente 45 empreendimentos de 24 municípios do Rio Grande do Sul. O volume de vendas surpreendeu os expositores. Estamos muito faceiros, alegres, porque estamos com muito boas vendas. Tanto desde o começo até agora, sempre vendendo bem, graças a Deus. Eu acho que este ano é um sucesso, superou as expectativas, nós vinha não tão preparado para vender tanto e graças a Deus é bom quando a gente vende bastante e que tem um bom resultado e o nosso produto está sendo conhecido pela marca João de Bar. Olha, nós estamos, está nos superando as nossas vendas aqui na Fena Doce. As nossas vendas estão maiores do que os outros anos. As pessoas estão vindo e estão retornando para fazer as compras aqui com nós. Nós estamos pelo convite aqui da EMATER, dentro da agricultura familiar, que é um espaço muito bacana. A visitação aqui é muito legal mesmo. E temos também na praça de alimentação o estande também com vinho, a gerpiga e quentão daí. Não, podia ser melhor. As pessoas estão adorando mesmo. Gostaríamos de mostrar a Fena Doce, o pavilhão da agricultura familiar, onde no momento nós temos a participação em torno de 45 empreendimentos, sendo que 35 agroindústrias de alimentos e o restante de artesanato. E aqui nós temos a participação de vários tipos de empreendedores, de agroindústrias, de várias cidades aqui da região e fora da região. Estamos aqui com produtos que vão desde produtos in natura, comercializados por cooperativa da agricultura familiar, até produtos processados, desde derivados de carnes, derivados de frutas, derivados de leite. Este ano os participantes estão muito satisfeitos porque houve realmente uma procura muito grande pela própria participação na Fena Doce. Então, os corredores estão cheios constantemente, diariamente. E, além disso, uma procura muito grande pelos produtos do pavilhão da agricultura familiar. Praticamente todos os participantes estão conseguindo, então, ter bom resultado financeiro com a participação, mesmo que vieram de longe, estão demonstrando uma satisfação muito grande por participarem da Fena Doce, que está sendo um sucesso. Arlete Pelegrini veio do município de Paraí comercializar os produtos da agroindústria Casa do Sabor. Estão sendo muito boas vendas, faltou produto sim, faltou suco de uva, já veio, já vai vir de novo. Tem a geleia de cebola roxa também, que daí já faltou no finalzinho da semana. As vendas foram muito boas. São excelentes produtos, né, e é sempre um privilégio a gente poder estar degustando, né, e também estar valorizando muito o trabalho da agricultura familiar. No espaço da Emater, também foi realizada a divulgação do turismo rural da região. Pelotas, ela vai muito além, não só do urbano, né, de todo esse turismo que o pessoal já conhece, mas ainda temos o turismo rural, que hoje é muito procurado, por quê? Pelas experiências que oferecem junto à natureza. Temos desde pousadas, a gastronomia, ela é bem diversificada e ainda aventura. Então, assim, a nossa gastronomia, o nosso turismo rural, ele é show. Então, o produto rural, o produto lá da colônia, aquele produto com o gostinho da casa da avó, você encontra também nos nossos empreendimentos rurais. Muitos deles, desses empreendimentos, já são do próprio colono, do próprio agricultor, que abriu a sua casa para mostrar um pouquinho dessa experiência. Música Música Música